Fala galera! Hoje estamos aqui para continuar a nova saga do JPLG Porém, hoje nós vamos começar a saga do JPLG para o fim do jogo Bem, está sem áudio, já tenho aqui uma vezinha Pronto, achei que está melhor Essa aqui não tem... não lembro Não tem áudio, pronto Deixa eu pesquisar aqui Vou pesquisar a primeira coisa que é dinogritic Eu acho que é dinogritic Porque é simples, essa doença é muito fácil de pegar Então vamos lá Vamos colocar aqui o barquinho Quer dizer, o barquinho não Cara, a impressão é muito gratificada Ah, é uma coisa Eu já joguei esse aqui um pouquinho Cara, por isso que eu estou achando que esse gráfico está muito bonito Olha só Esse aqui é um grupo de Pteranodones Certo Que boa cartão Já tentei gravar os vídeos Mas é por isso que eu estou achando que esses gráficos estão muito bons Muito bonito mesmo Muito bonito mesmo Tá, deixa eu já apresentar os gráficos Tem pouco de dinheiro Então eu preciso fazer Eu vou fazer esse cercado um pouco Calma Eu vou fazer um cercado Só que eu não sei O que vai ser Opa Tem empregos grandes E tem empregos 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 Vamos colocar Calma Eu só vou pegar um pouquinho A gente começa com isso É sério Acho que isso vai ser uma coisa que eu vou mudar Deixa só um cara Isso aqui me dá um olho Isso demora muito cara Tá Eu não posso abrir Mas eu só vou preparar aqui Vou Vou Apenas 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 Eu acho que é muito Não vou perder Eu sou frio E como eu não quero apertar muito fácil Essa área aqui Vai ser Pra fazer o seu lugar Beleza Dois steps Tá bom Esse que eu gosto da um piosta Virado pra outro piosta Eu vou tentar Eu vou tentar Eu tô tentando fazer um parquezinho bonito De boa Aparentemente não vai dar certo Tá Vamos Vamos com calma E vamos na fé que tudo vai dar certo aqui Ok Se eu colocar o bichinho aqui vai ficar muito estranho Pronto Agora melhorou Uma pergunta Tem como colocar quiosque? Tem como colocar quiosque Então coloca virado pra frente E esse aqui também virado pra frente Certo Vamos aqui Vamos Ah já Beleza Dois rangers Tá Como eu quero mais DNA Eu não vou colocar esse bichinho agora Eu vou colocar uns parasauros locos Porque O cercado não é nem tão forte assim Se bem que ele é o melhor Então vou fazer o seguinte Vou fazer aqui uma áreazinha Aquelas A famosa área De criação de dinossauros Que a gente põe aqui Dinossauro pra nascer E não tem como não Tem que ser assim mesmo Beleza Aí a gente coloca o dinossauro aqui Acho que aqui dá pra Acho que também dá pra fazer um cercado aqui De carnívoro Tá Aqui vai ficar o Casal 4 Pronto Eu já consigo os dois aqui de boa Beleza Beleza Pronto Aqui Tá Aqui Plaum Plaum Dois aqui E A gente fica fazendo a mesma coisa Daí Tudo bem Aqui então Pronto Agora a gente vai fazer um casal 4 Aqui Ele vai ter muito pouco tempo Mas é o tempo Enquanto isso Eu vou colocar Um parasauros Que nascer aqui Um parasauros Vai Esse é meio baratinho Assim eu consigo ter os dois de uma só vez Esse aqui é muito mais voltado pro lado Dois É muito bonito É muito bonito Eu já vou deixar aqui Um fiche Porque Ah É assim Esse mod aqui tem uma atualização Eu queria baixar a versão antiga Mas quando eu fui baixar Ela tinha uma atualização já Que era desse mod Então é bom ver que o povo desse É O povo não tá Abandonando O mod Que é bem legal Se bem que eu tô esperando uma atualização de um outro mod Se bem que eu tô esperando uma atualização de um outro mod Se bem que eu tô esperando uma atualização de um outro mod Certo? Senhoras e senhores Estamos felizes de anunciar o arrival de nosso novo dinosauro É É isso Uma pergunta Ele não sai do ano não Tá bom Eu não sei que bicho é esse Só sei que ele é grande É Vamos abrir o par Beleza O Gato utilizou o Quetzal 4 Caraca Ok Eu não sei se ele tem esse surgido Eu não tô lembrado do filme Na verdade eu não lembro do filme Eu não sei até porque eu pude ver o filme Tendo bem sincero Mas eu cheguei Já começa com o Quetzal 4 E 5 Parasauro Núcleo Muito bom Já o parque já tá aberto E falando do termo de fotos e de Parasauro Eu já fiz nada Ok, ok, ok Ahn... Aqui que tá os Parasauro Que alunizou o Parasauro Parece muito uma textura do The Isle Ahn... É do Jurassic World Dominion Lembrei Tá Mas uma curiosidade Sobre esse modpeg Quer dizer Esse mod Antigamente ele tinha o Concavenator Eu não sei se ele atualmente tem Porque eu tô jogando a versão de Dominion Eu não sei se ele ainda tem o Concavenator Mas Se ele não tiver Eu posso Jogar a versão contiga E Se ele não tiver Eu vou deixar o mod Já tenho que estar Na segunda vez E Tocke ele aqui Já vou adivinar aqui os preços Eu vou colocar aqui ó Isso aqui Bom Com esse aqui padrão Eu vou colocar Um Dino Dog Aqui Vai ser dividido por 6 dólares Tira aqui 6 dólares Então um retorno de 6 dólares Aqui põe as nossas presídias RxBunk Coloca aqui só o seu retorno de 5 O Parasaro Tá com esse O seu genoma Ou seja Esses dois Vai ter mais tempo Que esses três primeiros Já chegou gente Chegou O A Daniela Aí Eu amo ver esses caras Eu amo ver esses Espetranodones Pena que a gente não tem nesse jogo Tá Chegou a Daniela A Caroline Vamos ver de onde eles ganharam Ahn Pensilvania Imagina A Caroline Vem da Caroline A Daniela Vem da Da Cota do Norte Tá São 34 pessoas E ele finalmente levantou o voo Ah isso aqui é stack Beleza Ah pronto Terminou já Eu vou pro Envenenamento Por que? Porque Porque Os herbívoros Eles não Acho que pode acontecer alguma coisa O Alden É do Ohio Sled like Ohio Sled like Ohio Down in Ohio Tá A Daniela a gente já viu né A Daniela a gente já viu né A Daniela com a Avenida do Norte E tem a Gabriela Da minha Do Brasil Não É da Pennsylvania Tá bom O povo tá feliz por enquanto E como o dinheiro aqui é realmente uma coisa lisa Eu vou ter que dar Vou botar um dólar Bom O que eu tô achando desse mod Ele é uma junção de 3 mods Que a gente tinha visto O Engenmod Em questão de árvores e vesturas Realmente parece muito do Engenmod Algumas árvores Pelo menos a de quando criar um mapa Aí sim realmente parece A do O que que é Hilde? Tá pega Que raios Eu vou colocar aqui Tá eu não vou colocar não Tá Como eu tava dizendo O Jurassic World Ah não Já velho Caraca Foi rápido Cara a animação dele apareceu A animação dele apareceu Ele ainda tá com um azote Bem como eu tava dizendo Eu falei que parece um Engenmod Também parece Jurassic World O Jurassic World Collection Pack Em questão de texturas Igualzinho O Jurassic World Collection Pack Pelo menos no final da set Foi igualzinho E o Jurassic World Evolution Não O Jurassic World Evolution O Jurassic World Evolution O Jurassic World O Jurassic World Dinosaur Dinosaur Expansion Pack O Jurassic World Operation Genes O Jurassic World Operation Genes Tá aí Por que? É simplesmente por esse negócio aqui Na verdade ele é do Collection Pack Mas as aberturazinhas são do jogo né São daquele do nosso querido amado E o Jurassic World 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 Eu vou contratar mais um Porque... Tá muito devagar essa produção Produção não Essa... Descoberta de Posse Tá certo? Vou comprar aqui dois E o que eu vou fazer? Eu vou atrás do Skynossauro E do Gigonotossauro Eles sigam na mesma área Porque... O Gigonotossauro É o Concavenator É o Concavenator E o Concavenator Nem tem mais aqui Ah é... Uma coisa que eu devia ter pesquisado depois Logo em seguida Era o... Esse transfer aqui ó Isso aqui Era bem barato E além disso Que ia chover Então era boa E o KC4 Ele não consegue leveado Mas enfim Eu tenho que dar um cortezinho aqui rapidão E eu volto Daqui a pouco eu volto Beleza? Pensei 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 Acordou? Vai ter encontro Pensei 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 Caraca Velho Masso Essa é diversão animação De... L... Cda Cara Ficou muito top Bem As Parasauras estão muito bem Estão bem tranquilos Estão bem tranquilos Não O que será? Humm... Só uma coisa aqui Uma curiosidade muito legal Muito top O... Se não será? Foda Fazer Não valeu de TCA Cara Eu acho que dá muito... Acho que tem que ter cuidado Não tem... Higiene Não tem... Higiene Não tem... Higiene E ao invés de ser uma fonte de água Ele é uma fonte de fogo Eu vou colocar aqui dois... Dois trofos desse Porque meu deus cara Eles tão sujando tudo Vou colocar umas latas de lixo pra ver se resolve E os banquinhos também Pra deixar mais bonito essa área Tá bom Nasu torceráto Pra encontrar um âmbar Tanto faz Só espero que seja da área que eu quero Por favor, beba água Olha, ele bebe água, cara Pô, esse aqui é Tchau 4 Ficou muito bonito É sério Bem, ele vai viver só 6 meses Mas ele ficou muito bonito, cara Eu vou colocar aqui uma... Tá, vamos deixar assim que é mais barato E além disso ele tá gostando Não é bem... Não é mal Tô saindo Tá, então parede de ver que ela vai embora Tá bom, eu acho que é isso Mas agora eu preciso disso aqui, cara Eu não vou atirar porque eu preciso desse Poison Mas... Eu devia ter dado ordem É... Prazer prioridade pra esse negócio Por favor, não seja de Parasauro Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Alê aí, tem um É o único Gigantossauro Legal Eu esqueci que a gente tá pesquisando aqui na área que eu tive Então o Nazul tá de lá Ah, então o Nazul tá de lá Ah, então o Nazul tá de lá Ah, não Velho É incrível Esse Q4 é doido Ah, acho que não tem o Spinosauro nesse mod Acho que não tem É só que o Zul Quer dizer Que substituir o Zul Ele vai ser o Zul Que meu Sublimino Mas acho que ele em si não vai ter E é bom que tu levei até o Alphanet Bem, estamos ganhando dinheiro Eu aumentei a área de exposição aqui do... 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 Tietzel Mas por acaso Tietzel morreu Jardinal Tá bom, mas tá ali ó Ok, e a mala, pô, como é que é? Ah, ele tá falando de segurança Como assim, segurança? Esse cara aqui, 5x4 Enquanto tá todo mundo com raiva Se eles acham que é um absurdo Pagar é porque eles não estão encontrando dinheiro Deixa eu ver Entendi Tá bom, os parasauros estão muito bem aqui Mas é que eu preciso ir mais não Eu preciso inovar Por que é que tá bom aqui E aqui tá a phrase Tô mais uma escavadinha aqui Aí a gente mete perto, beleza? É, tava falando do seu computador E aí Uma escavadinha Tá, é só esperar a escavadinha acabar Caraca Troca, acabou a escavadinha E aí Tá, que é mais que eu fumo A gente vai conseguir parar o seu computador Agora Porque o seu computador tá mais preparado Já ficamos E aí Nham 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 Tá Tem que sempre testar todos os acertos Por enquanto vai ter muito sol, então dá atento pra você pegar mais coisas que envolvem o sol, pra você que envolvam a chuva. Tá, como aqui o povo tá vindo também, então eu vou colocar aqui umas coisinhas que vai ficar em passão. Caraca, a paração tá em quase 100%. Cara, é muito bonita essa eminação, cara. Tá vendo que ele fica com sede. E já conseguiu isso. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver como é que... Ah, é sim, ó. Parece a do Jurassic World Evolution. Quer dizer, Jurassic World Operating Genesis. Ainda tem... Antes que eu me pergunte. A série de mods do JPLG tá bem longe de acabar, tá? Porque tem muito mods do JPLG. E olha, são vários, não é só um não. É vários. Legal. Eu sempre tenho que ver. Eu acho que eu vou enjoar disso aí um dia. Talvez. Mas eu tenho que sempre ver. Tá, eu preciso disso aqui. Mas como tá meio longe, então acho que dá tempo de eu zerar isso aqui. Acho que dá tempo. Tá, mas qual que é o mais baratinho? Pra eu conseguir mais dinheiro. Tá, é um desses dois aqui. Acho que é mais fácil eles ficarem com carrapato. Tá, mais fácil de Parasauro. Cara, é muito pra eu comprar a Saura. Então, Indominus X. Vambora. Eu queria muito do Speed of the Saura nesse jogo. Nesse mod. Você adiciona também a expansão de Camp Descretation. Fica Jurassic World. Jurassic World. Fala aqui. É. J. W. É. Dado certo. W. J. W. Ah, não. Aqui não pode ter, não. Porque aqui vai ficar o. O central de souvenir. Então, trai mais pra cá. Prontinho. E contrata mais um staff que tá com sujo o parque. Aí, ó. Pronto. Eu queria. J. W. F. K. Ponto. Dominion. Ponto. C. Porque eu. Eu preciso. Eu quero muito o Spinosauro. E acho que ficaria legal combinar esses três universos. Que são do mesmo universo. Mas vocês entenderam, né? Colocar tudo no mesmo mod. Ficaria legal. Uma pergunta. Aqui. Achei. Muito bom. Não. Não. Não tem. Aqui, ó. Low. São meus gamers low. Aqui. Pronto. Aqui. Pronto. Já pode sair aqui o Parasauro. Que aí já vai tirar um montão de Parasauro lá. Tá bom. Eu vou deixar esse vídeo com um raio. Eu vou só aparecer com o... Eu esqueci. Ah. A gente já consegue vender isso aqui. Bom. Eu acho que o Quetzal 4. Ele morre de medo desse troço aqui, ó. Ele morre de medo de avião. Diferente dos Parasauro que nem vê esse avião, né? Tá bom. Parasauro. Parasauro. Vamos para o Parasauro. Qualidade limitada. O problema é que agora tem um dinossauro aqui. Não sei. Ah, tem sim, esse dinossauro. Confundi. Achei que não tinha, mas tem. Muito bom. Eu quero muito colocar o que eu vou mostrar aqui. Mas aqui, por enquanto, vai ser... Enquanto eu acercar do Quetzal 4. Mas quando eu colocar... Quando esse carinha aqui morrer. E eu tiver o novo revivo. Que é o meu carrinho. Para colocar ele. Eu vou colocar o Quetzal 4 lá. Eu vou tirar o Quetzal 4 daqui, né? E vou ter um outro circuncado para ele. Mais para cá. Sobrou esse rio aqui. Não tem nada. Muito top, né? Porque depois não é de nada. Mas eu queria muito o revivo. Para complementar essa área aqui. Essa área só tem Parasauro. Seria bom ter um complementozinho. Hum... Prevento também. É. Ela ainda está bebendo, ó. Beleza. Está quase caro. Ele não consegue terminar. Não, não. Não, não. Não, não. Cadê, 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 cadê? 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 Tá, esse visual está muito baixando. Não. 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 Não, não. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Achei, achei. Achei, tá certo. Boa. Dinossauri agora tem esse dna com qualidade limitada Tem nasus posteratores que são 4, com nilos O giga está quase com ninho O giga só tem 1 giga, eu quero esse giga Ele vai entrar dentro de ninho Tem mais o special que é low Agora eu acho que não tinha o dinossauri nesse jogo, nesse mod Esse para-saté que ele não usou para ver ele Certo, ele não consegue beber água Ele bebe água e depois para E ele fica com raiva numa velocidade tão impressionante Tão lindo e magnífico, mas ele fica com uma raiva Ó, se espantar ele vai ficar feliz Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Cara, parece uma... Isso que eu falei parece muito uma coisa que um esquizofrênico faria Tá, eu vou tentar atirar nele Beleza, eu vou tentar atirar nele Mas não para matar Estou tentando fazer ele ficar ferido Mas eu não vou conseguir, então... Tá, espera aí A pessoa deu um tiro de tranquilizante Pronto, deu certo, deu certo Ele já está de boa Mas daqui a pouco ele fica com raiva de novo Então... Mete o sedativo nele Beleza E já terminou a pesquisa Eu vou pesquisar isso aqui logo Tá, quanto me... Não, ainda está bem longe Vamos ver se aconteceu Então... Vamos para a próxima vacina Que vai ser o Blue Black Food Deve envolver alguma coisa nos pés e nos animais Porque, pelo que eu lembro Food é patas, se eu não me engano E ó... Calma aí... Achei! É muito bom, muito bom Então, pelo que eu entendi Aqui ele deu um low Quer dizer, ele deu um... Ah, eu já vou conseguir aqui O carinha aqui também, cara Gastei dinheiro à toa Gastei dinheiro à toa Mas a gente já... Acho que a gente não vai conseguir o Giga Mas acho que a gente vai conseguir todos dessa área Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar eles dessa área Ah, não! Ó... Giganotossauro Oxi! No A... Pera aí... Aqui ó, formação A Um... Apenas em nublar a sorna Pera aí, o quê? Eu consigo um azuto aqui Tá... Então vem pra cá Mas pera aí, como assim? Ah... Tem som... Ah... Vamos dar uma passadinha lá? Vamos dar uma passadinha? Eu vou fazer dois 6 Daí ele é só Eu não, vou dar só uma olhadinha Acho que vai travar É, acho que vai travar Bom gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Se for inscrito, tchau!